Morreu, morreu, eles tomam daqui ó, aqui na pedra eu matei, achei outro aqui ó, tá aqui ó, tá deitado aqui ó, infeliz aqui ó, a pedra, ok, tá, calma! e aqui caí voltamos aqui, tu me ouvindo? amo pedra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Outra aqui comigo Já foi Tem uma aqui ó Opa VSS aqui ó Matei lá embaixo Boa É na minha frente aqui VSS Deitado Onde? Marca Marca a arma ali Aqui ó Aqui perto eu matei um Cuidado É de baixo ou de cima? Não, é na frente aqui ó Tá Lá do outro lado você fala né É aqui na pedra no meio Onde tinha um cara Que já tava marcando aqui Ah tá Vem do TP Ó O outro vai dar a volta lá atrás Os caras lá ó Sim, eles tão subindo Eles vão subir tá Já batemos dois subindo Deixa eu subir Agora eu tô de VSS também Você fala nessa pedra aqui né Isso, isso Mas vai ficar escondido ali O outro vai passar lá atrás Tô subindo aqui também O outro vai passar aqui ó Tô vendo até ele passar Pra ele ficar mais um abertinho Ó lá Toma um, muito silenciado É isso aí que eu matei Só pra um insano Ai, vai subir outro É, um insano Para aqui ó Tá, eu vou tentar olhar aí Outro, um, um, outro Matei Pegou lá? Peguei Mas tem outro pra lá Tô vendo aí, insano Tomou uma Tomou outra Titei E desceu Desceu pro TP ali Vou matar uma Tomando de outro Fica na pedra, capilato Tá na pedra ali Mais um capi Boa Desceu Esse aí desceu Desceu Desceu, ele desceu Todo de branco Já tá chegando essa pedra aqui Deu dois tecos ali Que o cara não teve nem ação Outra aqui comigo Batei, capi Boa Cuidado Tem play Que que é Qualidade, né Quase 20 anos de De duo Opa Tem um safado aqui Atrás dessa abre Eu acho Passou o flash Não é bugger Esse jogo de merda Tem um logo de render Que ó Que se você ver O negócio atirando Mas não tem cara nenhum Mas só o Vou perder meu Que o streak Mas vou deslogar Desloga 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 Tem que ser Que nem um survival Só desloga Quando vai pra safe Bota a barricada Pra esquerda Pra direita E deita ali mesmo É, mas vai logar A cara aqui do lado Hein Pode ir Loga rápido Não demora Pra não logar não Tá roubando Beleza Tô nem vendo o cara Tem que ficar andando Tocou o tiro lá Tocou o tiro aqui Bora TP Bora TP Tem um cara ali embaixo Não Tem algo aqui Não sei se tá Falei lá Bora Pode ir Tô tomando o lado Tô tomando de lá Morreu Vai morrer todo mundo É de cima É de cima É de cima Costas Morrer costas E outro de baixo É nada Pega o daí Pega o daí Tem um meu loot Tem um meu loot Já É eu É o outro Não Nem ninguém Não é em cima não É daqui É daqui É de cima De baixo Já peguei De baixo já peguei Não O meu corpo caiu Como se fosse Filho de carro Essa é aquela pedrinha Aí embaixo Tá aqui ó É aqui ó Aqui ó Brilho ali Já foi Nossa Ah eu parei pra escrever Também Tô caprichado Eu acho que tem umas 4 ou 5 PSS aqui ó Tá mas você tomou da onde né véi Daqui Daqui Desse lado De onde eu marquei É de lá mesmo É lá mesmo Uai Ou marca de um lado É de lá na pele Estão tudo junto mano Tudo junto Sim Tem 2 OTS no meu loot Se quiser conseguir pegar também É mas eu mandei um tapa no cara Eu ia zoar Por isso que eu parei pra dar uma risada Que ele é Ele ganha se achar um bom jogador E Derreti a alma dele agora Mas o cara tá deitado na pedra Como é que acha o cara Pulou pra cá Pulou pra cá Eu que tô atirando Atirei Onde ele tá Onde ele tá Colado neg Ah a pedra não vai deixar eu ver É ele tá passando tir em mim Tá passando tir em mim De cima do TP De cima do TP tá Cuidado Segura aí nobio Tô chegando aí Vou parar ali Não dá Deixa o foquinho se quiser mais Relaxa relaxa Acho que eu chego na pedra aqui Eu consigo dar um cover Ele tá na pedra aí com você ou nobio? Tá Tá colado com ele Já vi, já vi Baixar eu mato Boa Não sei se pegaram o loot lá em cima Não, mas tem um cara pra cima Onde vocês morreram aí Deve ser onde você deu a balona na orelha Sim, tô guardando loot de novo É, guarda isso aí Mas vamos sair fora daqui, pô Vamos sair fora daqui Era pra ter saído fora Mas o TP TP não dá, velho Só se alguém puxa Pra baixo Bota o mouse pra baixo Do pé de vocês Vai conhecer o Nossa, caralho Passou o tiro bem na hora Já amortar esse PVP agora Desculpa, hein Cara comigo Calma, calma que eu tô subindo Relaxa, relaxa E deve ter mais cara aí, tá? Aham Já foi aqui É... Não, eu acho que é... Não, eu pensei que eu vi um cara, velho Ah, além de criticar o painel é o EBE É, eu vou lembrar esse não Não, pra cá aí eu acho que não tem não Tá pra baixo Tem que parar lá em cima Só que tem que ir até um minuto Só que eu vou carregar meu... Só que eu vou carregar meu cartilho Consegui trocar O cara vai vir pra cá também Do TP Muita riot pra cá Fica mais pra cima aqui Porque... Vai ter tudo aqui embaixo no TP De... O TP vai levar aqui na pedra Ai, tem um chilodon, tem um chilodon Aqui Matei ele Coitado, nem DX usa, velho Tô passando a dano aqui pra lá, hein Na cara e a coragem Puta aqui comigo Já foi E você pode morrer mesmo Não, cara me atirando aqui na árvore Não, mas é em mim que tava atirando Tá aqui, ó Na riot aqui, ó Na riot aqui, ó Olha a lateral, olha a lateral Morreu costa Ele morreu costa Olha pra trás aí Vai descer cara Ainda se morrer Tô vendo, capítulo Indo lá pro loot do cara Indo lá Aqui, ó De novo São três, tá São três caras ali Tem mais dois pra trás É Vai vir cara a costa aqui, hein É isso que você vai fazer Eu vou voltar pra trás Fica por aí Fica por aí Fica por aí que eu vou dar cover Acho que eu não vou morrer lado não, velho Não, eu vou olhar as portas Tem logo aqui Eu acho que eu não morro lá Ixi, passaram a B9 no cara É, ficou parado no Paranóis Tem gente já aqui atrás, velho Opa, o que que é aquilo lá? Matei o outro ali Pela Riot, pulando Mano, que bala, tá, velho Peguei o cara no pulinho Tem cara aqui, ó Matei o outro ali também Não, 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 não Deslogando Deslogando novamente pro loot Eu tô dando cover Já foi? Ele que tinha recuado, tá? Falta o Fox O Fox tá com esse moleque aí, né? O Fox E o Fox O logro pvp 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 não tá aqui não velho e aí eu peguei ó tá onde se pvp 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 a sua guia Dois caras, tá? Matei um. Matei outro. Nice. Só headshot, velho. Isso. Querendo morrer, mas basta. Olha de cima, velho. Olha de cima, que eu não tomei tiro. Tô olhando, tô olhando. Aqui, ó. Mano. Eu vou recuar. Vou pegar TP, velho. Outro lugar aí. Eu acho que é lá, e na. Eu acho que é lá, e na. Eu acho que é lá, mas vocês sabem. É aeroporto do lado de trás, velho. Certeza. Fique não, velho. E eu porto, eu loguei e tinha gente. Eu montei um. É, a cara chegou a bandeira lá. Não, não, não. Ela é uma bandeira. Ah, é porque tá do amor de campo, velho. Mas que tá lá o PVP. Eu acho que é que eu vou pegar ele pra outra cego. Ih, cara, que, cara, que, cara, que comigo. Ah, tá sem, velho. Tomei, tomei. Tomei, tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei do dele, tomei do dele. O cara não... Não, ele tava com loot, pô. Ele tava com loot, pô. Eu não quis atirar porque não. Eu acho que tava sem munição. Vão pra cá, vão pra cá. Ô, esse é o moleque que eu tava jogando com a Cracks lá embaixo. Ó, ó, tá, 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 tá. Eu conto que eu tinha na oficina. Na oficina? Ah, mas se atirou, nem vou olhar. Eu vou olhar. Não, tô lá, me virando, ó. É ruim, é ruim. Ai, se for aí, eu vou dar na oficina. Eu não ganhei o tiro. Tocou. Porra. Calma, 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 calma. Eu tô topando. Que tiro? Togou aqui, tiro. Tocou o tiro, tá? Já tocou o outro. Boa. Tomei o piscino, velho. Cuidado, cuidado. Se vender aí, de cima. Lá, lá na pedra aqui, ó. Volta pra cá, Xê. Tô querendo achar um lugar. mata sbd não vou recostar ele tem que ter sido por causa da motel mataram e mataram boa cheiro cuidado aí o que eu vou dar uma franqueada para cima aqui porque vai vir muito cara de cima aqui da antena bora aqui das costas tava lugar aqui em baixo aqui não vai morrer pra salte pô tem cara parado aqui já com certeza boa noite atravessando pra cá né outro logo aqui comigo o sbd passou então né tá descendo já foi opa quase morri aqui de cima quase que eu morri tá em cima da pedra tá desse lado aqui agora consegue dar um cover pra mim aqui ó eu vou subir tenta atirar nele para aí tô indo tô indo só mira mira que ele vai mirar cheguei 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 é isso vou cover só vou pegar os dx dele sbd aqui somente tá t4 t5 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 t6 t8